Só por existir Só por duvidar Tenho duas almas em guerra E sei que nenhuma vai ganhar Só por ter dois sóis Só por hesitar Fiz a cama Nem cruzelhada E chamei casa a esse lugar E anda sempre alguém por lá Junto à tempestade Onde os pés não têm chão E as mãos perdem a razão Só por inventar Só por destruir-te Tenho as chaves Do céu e do inferno E deixo o tempo decidir Música 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 E anda sempre alguém por lá Junto à tempestade Onde os pés não têm chão E as mãos perdem a razão Música Só por existir Música Só por duvidar Música Tenho duas almas em guerra Música Música E sei que nenhuma vai ganhar Música E sei que nenhuma vai ganhar Música 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 Música